Eu quero chamar a atenção por uma coisa, a Ruth diz, tá certo, realmente tá certo, tem que privatizar mesmo. Ocorre que o PT sempre foi contrário a isso e não era por convicção, não, é de sabotagem mesmo. Porque os resultados de privatizações sempre foram positivos e eles sempre negaram. Tanto que sabem que é positivo que agora resolveram fazer porque estão sem saída. As privatizações no Brasil começaram em 90 com o Fernando Collor. 22 anos depois o PT assume publicamente que a tese era correta. O PT está atrasando o país 22 anos com esse discurso nefasto, que é um discurso burro, besta, que a gente tem que ficar caindo toda vez que entra nesse assunto. Estamos entregando o país, o Estado tem que aumentar, o Estado tem que aumentar porcaria nenhuma. É uma medida correta que ela está tomando agora, 22 anos depois que começou lá. O PT é mais atrasado do que o Fernando Collor no seu pensamento econômico. Eu quero falar sobre...